Olá! Tudo bom, pessoal? E como é que você tá, Piquititinho? Tá começando a nossa hora da história! É isso aí, pessoal! E hoje vai ter uma história muito legal! Sabe qual é? Qual que é, Janjão? Você já sabe qual que é a história? Eu achei que você sabia, uai! Não, eu sei! Eu quero saber se você sabe! Eu não sei, não! Ô, Janjão! Tá bom! Hoje nós vamos ter uma história muito bacana, sabe sobre o quê? Sobre a vida de um homem especial na Bíblia, chamado José do Egito! Ah, que bom que você tá aí! Assenta que já vai começar a história daqui a pouquinho! É, pessoal! Que bom que você voltou que você tá aí ainda! Ó, a história que a gente vai contar é uma das histórias que eu mais gosto na Bíblia! E essa história, você sabe onde que tá, Janjão? Eu sei! Lógico que tá! Você acabou de falar que é na Bíblia! E aí, Janjão! Eu sei que é na Bíblia, mas aonde na Bíblia? Ó, será que tá no meio daquelas páginas? Eu sei! É, tá no meio das páginas! Olha, tá no livro de Gênesis! Ah, é isso mesmo! Tá no livro de quem? Gênesis! A Bíblia, ela é dividida, sabe? Ela é dividida em livros, ela é dividida em vários livros! É? É! Você precisa estudar a Bíblia, você sabe mais! E eu quero! Vamos ouvir? Vamos! A história tá em Gênesis, capítulo 37, até o capítulo 50! É uma das maiores histórias da Bíblia, falando da vida de uma pessoa! E o nome desse menino é José! José era muito amado! Era! José era muito querido, sabia? É, José! É José do Egito? É esse mesmo! Mas antes dele ser do Egito, ele morava numa terrinha, simples, com seu papai, sua mamãe e seus irmãos! E eram muitos irmãos! Nossa, é muito irmão! Muito irmão! Ele tinha acho que 11 irmãos! Era muito irmão! Puxa vida! José era um menino especial! Deus gostava demais dele! E deu pra ele um presente especial! É, eu já sei! Deus deu pra ele uma roupa colorida! Não, Jujão! Quem deu uma roupa colorida foi o papai dele! O papai dele amava ele também! Deu uma roupa colorida! É, os irmãos ficaram com muita inveja disso, sabia? É mesmo! É! Mas não foi esse presente! O maior presente que Deus deu pra ele, sabe qual que foi? Não, o que foi? Deus deu pra ele um sonho! E dentro desse sonho tinha um outro presente! Ih! Gente, um sonho é presente agora, é? Então eu sou muito presenteado toda noite! É, às vezes sonhos são presentes! Esse era muito especial! Por quê? Porque ele vinha junto com uma grande promessa! Deus tinha prometido a José que ele seria grande! Maior do que os irmãos! Maior do que o papai até que é a mamãe dele! Nossa! Maior do que os irmãos que o papai até a mamãe! Isso que é presente! Ele ia ser gigante então? Não sou! Não é maior de tamanho! Era maior em grandeza, em poder, em autoridade! Oh! Isso ficou legal! Então! E aí foi que Deus deu pra ele uma promessa! Bom, mas os irmãos não gostaram não! Os irmãos tinham inveja um dele! E sabe o que eles fizeram? Não! O que os irmãos fizeram? Eles abraçaram José, deram um beijo e falaram, você vai ser maior do que nós! Jamais eles iam fazer isso! Eles morreram de inveja, porque José, o pai dele, gostava demais dele! Então sabe o que eles deram pra ele de presente? Amarraram ele, jogaram ele num poço e venderam ele como escravo! Misericórdia! Não faz isso com os seus irmãos não, hein, pequitinho! É! Não é bom esse presente não! Ele foi vendido como escravo! Foi parar na casa de um dos soldados do faraó, o nome dele é Potifar, e lá ele virou escravo! Ixi! Virou escravo! Coitado, minha pessoal! O que é um escravo? O escravo é uma pessoa que trabalha, ele não tem horário pra dormir, não tem horário pra parar, ele trabalha... Ele trabalha incessantemente e não ganha nada por isso, ele é... o dono dele é quem manda na vida dele! Moça! Que horrível, hein? É! Muito ruim! E aí, esse José foi parar lá como escravo! Mas José não esqueceu do sonho, ele não esqueceu da promessa, e isso fez ele vencer todas as dificuldades, todas as lutas ali dentro! Um dia, até fizeram um mal pior pra ele, e de escravo, sabe onde é que ele foi parar? De escravo? Onde mais a gente pode parar depois de ser escravo? Não sei! Então, ele foi parar na cadeia! Ele roubou? Não, ele não roubou! Ele fez uma coisa errada? Não, ele não fez nada de errado! Esse que era o problema! Fizeram uma injustiça com ele! Falaram que ele tinha feito uma coisa e ele não fez nada! Lendo a Bíblia, você vai ver que coisa feia que eles falaram que ele tinha feito! Mas, ele foi parar na cadeia, injustamente! E sabe o que aconteceu? Agora sim! Ele ficou bravo e desanimou! Pelo contrário! José nunca desanimou, nem ficou chateado! Ele foi pra cadeia e se tornou ali uma das melhores pessoas daquela cadeia, ele cuidou de tudo, ele guardou tudo! Ele limpava a cadeia, ele fazia de tudo pra aquele lugar ser o melhor possível pra ele viver! Cara, que ideia bula! Excelente! E aí, sabe o que aconteceu? As pessoas começaram a dar bons olhos pra ele! O carcereiro olhou pra ele, gostou dele! E as pessoas começaram a notar que José tinha algo especial! O quê? Ele tinha Deus e a presença de Deus! E a Bíblia fala que tudo que ele punha a mão, Deus abençoava! Nossa, que top! Deus abençoar! Já pensou? Tudo que eu fiz é Deus abençoar! Que top! É, muito legal! Mas, amigo, um dia teve uma confusão lá e José interpretou um sonho de um dos, de dois, o copeiro e o padeiro. E ele interpretou aqueles sonhos e parece que o negócio ficou ruim lá pro padeiro. Nó! O que aconteceu? O padeiro acabou morrendo. Mas ele falou pro copeiro assim, ó, um dia você lembra de mim, hein? Cara, o que que ele falou isso pro cara? Ele falou isso pro copeiro porque ele sabia que Deus ia honrar ele um dia. E foi exatamente o que aconteceu. Um dia o próprio faraó acordou desesperado, perturbado, e ele ficou sabendo que alguém lá na cadeia, através do copeiro, ele ficou sabendo que alguém na cadeia tinha interpretado os sonhos dele. E foi então a chance de José. O que que aconteceu? Me conta! Olha, aconteceu que o faraó mandou chamar José e falou pra José assim, ó, tive um sonho perturbador, eu não consigo nem dormir, ninguém aqui conseguiu interpretar, mas disse que você tem o poder de interpretar sonhos. Poxa, então José agora foi pra mídia, ele entrou no YouTube, ficou famoso e todo mundo gostou dele, foi isso? Nada a ver, nem tinha essas coisas na época. Você sabe o que aconteceu de verdade? É que Deus estava fazendo agora a promessa dele se cumprir na vida de José. Aquilo que José estava esperando há muito tempo, agora estava acontecendo. Isso é fantástico, não é? Cara, conta logo o que aconteceu. Olha o que aconteceu, José, ele interpretou o sonho, e o mais legal, ele não pegou a glória pra ele, ele falou assim, eu vou fazer isso, mas em nome do Senhor, foi Deus que deu a interpretação, e Deus que vai me abençoar. Xará, que top! Isso, foi top mesmo, sabe o que aconteceu logo depois disso? Não, eu não sei, mas deve ter sido algo muito bom. Foi ótimo, o próprio faraó olhou pra José e viu que José era um cara especial, e que a mão de Deus estava sobre ele, e colocou José como governador. Nossa, que doido, virou governador. E o que faz um governador? Governador governa, ele domina tudo, ele é o mais importante depois do faraó. Uou, gostei, eu quero ser governador. Mas você acha que foi fácil? Foi não. Teve fome, teve muita coisa ruim, e por causa da fome na terra, José administrou tudo naquele povo do Egito, e o povo de José. O pai de José, os irmãos de José começaram a ter fome lá na terra deles. E foi aí que Deus abençoou e mostrou aquele sonho de José. Aquela promessa lá atrás, se tornando realidade. Os irmãos tiveram que ir no Egito pedir comida, e lá eles encontraram com José. Que legal, agora chegou a hora da vingança! Agora é a hora da vingança! Não, 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 Joãozão, não é a hora da vingança, não. Pelo contrário, agora é a hora que José mostrou que ele era de Deus. Ele não só perdoou, mas como trouxe toda a família dele, todo o povo de Deus, para dentro do Egito, para se alimentar, e viver no meio daquela pobreza toda que estava na terra. Nossa, gostei desse José, é melhor do que eu pensava. É muito melhor do que a gente pensava. Bom, mas eu vou te mostrar duas coisas agora, tá? Para a gente aprender e para terminar essa história aí. Duas coisas que a gente tem que guardar com essa história. Você quer ouvir? Lógico que eu quero! Então presta atenção. A primeira coisa que eu quero que você guarde no seu coração, é a primeira coisa e a mais importante que todas as outras coisas. É, nunca esqueça da palavra de Deus. Por quê? Porque na palavra de Deus é que constitui as promessas. Toda a palavra de Deus é inspirada. Tudo que Deus mandou escrever aqui é promessa. Ele prometeu e vai cumprir. Então quando você lembrar, quando José lembrou, ele não esqueceu das promessas. Se você lembrar dos livros dessa lei, lembrar do que Deus prometeu, com certeza algo extraordinário, maravilhoso vai acontecer com você. Então a primeira coisa é essa. Nunca esqueça da palavra de Deus e da promessa que ele fez com você. Isso ajudou José muito tempo. A segunda coisa, tão importante, olha só. Olha o que eu tenho aqui. Uma Coca-Cola que eu passei na padaria. Olha que legal. Uma Coca-Cola geladinha, gostosa. A segunda coisa é o seguinte. Olha que legal, hein? Confie em Deus. Confia nele e na promessa dele. Você pode até errar. Pode até acontecer um piado com isso com você. Mas Deus não esquece. Se Deus lá atrás, no passado, marcou com você um encontro no futuro da sua bênção, de algo que ele vai fazer na sua vida, ele não vai esquecer. Ele tem um encontro marcado com você. Pode demorar, pode passar disso, sabe? Muitos anos José passou preso. Muitas injustiças passaram. Mas José acreditou. É como se eu falasse com você, vou desaparecer a Coca-Cola. Aí você falasse, não, não vai. E Deus falou assim, olha, vou fazer isso com você. E você não acredita em Deus. Olha só. Um, dois, três e... Pronto. Desapareceu. Você tá achando que não desapareceu, né? É porque eu não sou Deus. Mas Deus, quando Ele fala, Ele faz mesmo, sabia? Se Deus falar que Ele vai desaparecer, que Ele vai fazer uma bênção na sua vida, Ele vai fazer e nada mais vai atrapalhar a sua vida. Tá bom? Não esquece disso. A primeira coisa é nunca esqueça da palavra de Deus e da sua promessa. A segunda coisa, acredite que um dia ela vai acontecer na sua vida. Amém? Deus abençoe você. Eu vou chamar agora o Arthur Minha. Nós vamos cantar uma canção. E Deus vai abençoar muito a sua vida através dessa pequenininha canção. Aguarda um pouquinho aí. Essa é a canção do Faró. Faró, Faró. É! Preste atenção porque ela é muito legal. Vamos lá, criançada! Faró, Faró. Vamos pra cana. Peron, ferou. Oh, baby. Lemai de fogo. Uhul. Yeah, 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 yeah. Feron, ferou. Oh, baby. Lemai de fogo. Uhul. Yeah, 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 yeah. O seu Faró não te deixa o meu povo ir. E as fragas bastaram pra mudar Deixaram meu povo partir Fera, ferou Oh, baby, lembra que fogou Uh, uh, yeah, yeah, yeah Fera, ferou Oh, baby, lembra que fogou Uh, uh, yeah, 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 yeah Jotirumá que se abriu Passamos com os pés no chão Olhamos pra trás e vimos então O farol goiando assim Fera, ferou Oh, baby, lembra que fogou Uh, uh, yeah, yeah, yeah Fera, ferou Oh, baby, lembra que fogou Uh, uh, yeah, yeah, yeah Fera, ferou Oh, baby, lembra que fogou Uh, uh, yeah, yeah, yeah Tchau, pessoal! Tchau!